Formada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe, professora da Rede Pública de Ensino e especialista em análise do discurso. A fala de hoje é da professora Jusceleide Ramos. Professora, há quem diga que a literatura brasileira se divide em AC, antes de Clarice, e DC, depois de Clarice. Por que disso? O que foi que ela inovou tanto? Ela inaugurou uma literatura de desconstrução. O texto dentro do texto. Com Joana, Perto do Coração Selvagem, o primeiro livro dela, muitas críticas. E nem todas, na verdade só Antônio Cândido, que foi, recepcionou com uma boa crítica. Embora ela tenha ganhado um prêmio com esse livro. Mas o que é que acontece? Era um texto sem muitos diálogos, intimista, psicológico. E no Brasil, nós estávamos muito acostumados a um texto com diálogo, a um dialogismo, a uma discussão maior. E aí, essa discussão passou a ser interna. Essa discussão passou a ser, de repente, está a personagem e ela está tentando se descobrir. E nesse correr, nesse descobrir-se, ela entra em outras histórias, esse paralelismo de histórias. Então, é por isso que muita gente vê, em Clarice Lispector, um grande marco da literatura brasileira. O mundial se assemelha aos grandes da literatura mundial, por conta disso. Pegando aí esse gancho da vida que a senhora falou, professora, a gente, principalmente através de fotos, a gente vê que Clarice era uma mulher altiva, elegante, né? Mas também era uma mulher tímida, uma mulher sofrida, porque se a gente for pegar a biografia de Clarice, a gente vê que os pais dela morreram cedo, né? Ela já nasceu em meio a guerras, se divorciou, um dos filhos dela teve esquizofrenia, esquizofrenia, a casa dela pegou fogo, um cachorro mordeu o próprio rosto dela. Então, ela era uma mulher sofrida, né? Acho que depressiva também. Então, eu queria saber se é possível a gente encontrar a Clarice, essa mulher Clarice, nos textos dela e quando é possível encontrar ela? Principalmente nos últimos textos, mas em todo, toda a obra dela. A primeira obra, a grande crítica foi de acreditar-se que era uma obra biográfica. Então, Clarice Lispector narra a si mesma. Embora ela tenha dito diversas vezes, jamais farei uma biografia. Mas, ela acaba por fazer essa biografia dela ao narrar-se. Ao narrar a Joana querendo conhecer o mundo, com as suas angústias, querendo conhecer o amor, querendo uma família ajustada, no final da vida, já com a grande obra dela e Macabea, o alter-ego dela, que não é Macabea, o alter-ego dela, o escritor. É, o narrador. O narrador. Que esse narrador, ele é ela mesma se colocando e se buscando nos livros e dizendo, é escrevendo que eu me encontro. Essa, a solidão, uma solidão acompanhada, muitas vezes, vivida pela situação de depressão dela. Então, toda, toda essa Clarice, ela se abre muito nos escritos. É escrevendo que ela se mostra. E como jornalista, professora? Como era a Clarice jornalista? Como era a produção dela? Como jornalistas crônicas que ela escrevia no jornal, se eu não me engano, no Jornal do Brasil? No Jornal à Noite? Como era ela? Clarice, com os seus... Bem, basicamente, ela escrevia para mulheres, né? Ela escrevia para mulheres e para as mulheres da sociedade daquele período. Então, mulheres donas de casa, mulheres que precisavam de conselhos. O eletrodoméstico que estava entrando na vida dos brasileiros era tema das discussões. E só no final, nas crônicas, é que ela se mostra mais literada. Agora, no jornalismo, é muito mais conselhos de beleza, né? Conselhos de beleza. E é interessantíssimo ver essa crítica e essa ironia que ela coloca na perspectiva de beleza de Macabea. Macabea. Macabea queria ser gorda. Porque ela tinha uma visão de si mesma distorcida. E uma visão do que seria beleza para a sociedade distorcida. Até hoje, nós temos um padrão de beleza magro. Não era diferente na época. O padrão de beleza magro. Mas Macabea tinha essa distorção, então queria ser gorda. Ótimo, ótimo. Agora que a senhora começou a falar de Macabea, eu vou perguntar isso. Por que a Hora da Estrela se tornou a obra mais famosa de Clarice? Por que é que ela mais se mostra? Porque é a que ela se permite brincar e mostrar o que é ser escritor. Então, ao mesmo tempo que tem um tema social paralelo, mas tem a crise existencial, tem tanto um escritor que se mostra no seu fazer, na sua lide de escrever. Esse complexo, essa discussão que ele tem com a própria personagem. E quando ele mesmo chega a dizer, poxa, se você recorresse a mim, eu poderia lhe salvar, mas você não recorre. Então eu não posso, eu não sei qual o seu fim, eu não sei para onde vai. E aí, ela, Clarice mesmo, dizia que as personagens dela, ela construía, mas ela não sabia. Elas nasciam. E aí nós vemos nascer, de fato, de uma personagem riquíssima, complexa, vazia, solitária. É tão complexo isso, que ela não consegue se ver. Macabea não se vê. É interessante que a gente reconhece Clarice justamente nos últimos meses de vida dela, né? Que essa obra foi publicada alguns meses antes de Clarice morrer. Mas aí, professora, saindo aí da década de 60, de 70, e vindo mais para hoje em dia, a gente percebe que nas redes sociais, né? Um dos autores e das autoras mais comentadas hoje em dia, ao lado de Luiz Fernando Abreu, de Luiz Fernando Veríssimo mesmo, é a Clarice Lispector. A gente sempre percebe ela nas redes sociais, principalmente no Facebook. No Facebook sempre tem alguma frase de Clarice Lispector. Como é que a senhora vê Clarice, os jovens de hoje em dia, buscando Clarice ou se identificando com algumas frases de Clarice? Algumas a gente sabe que não são. Mas como é que a senhora vê a identificação dos jovens com o que diz Clarice Lispector? Lembra? Uma fase jornalística de Clarice foi exatamente essa fase do aconselhamento. De algumas frases, de uma ironia fina, né? Que cai muito no gosto popular. Então, e esse tentar descobrir-se é muito próximo do adolescente. Esse descobrir-se, esse jogar-se sem medo, porque é assim que você vai aprender. Então, essa linguagem que muita gente acreditava hermética, acreditava fechada para o jovem, na verdade, não é. Não é porque Clarice fala exatamente ao psicológico, exatamente o que você está sentindo, porque ela se desnuda. Então, essas frases, esses pequenos conselhos, esse não tente me conhecer, esse não tente me conhecer, porque eu mesma não me conheço, então o que é emblemático dela, não me coloque rótulos. Eu não sou um rótulo, eu sou um ser humano. Então, na base do pensamento dela, está isso. Então, algumas frases que são ditas dela, que não são, mas está na base do pensamento dela, que é essa questão do rótulo. Não me coloque rótulos. Ah, você é um intelectual. Não, eu não sou um intelectual. Eu nem gosto dos clássicos. Brincadeirinha dela, porque ela utiliza os clássicos muito bem nas obras dela, ela vai revisitando, e alguns até, ela traduz e coloca lá, entre aspas, dizendo, não me lembro quem eram esses escritos. Então, é uma vez doce. Foi ótimo, 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 professora, conversar com você. Espero te ver mais uma vez, tá? A senhora é sempre bem-vinda aqui no Plural. Obrigada. Depois de Perto do Coração Selvagem, Clarice publicou dezenas de obras entre romances, contos, crônicas e literatura infantil. Destacam-se aí Laços de Família, A Paixão Segundo G.H., O Mistério do Coelho Pensante, Pra Não Esquecer e sua mais famosa obra, A Hora da Estrela. Publicada alguns meses antes da morte da escritora, em 1977, e transformada em filme por Suzana Amaral, em 1985. Clarice é considerada uma escritora infantil. Atimista e psicológica, mas isso não significa que não fossem amigas de grandes nomes de sua época, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Por isso, não poderíamos encerrar o programa de hoje sem apresentar o que esse grande autor disse a Clarice quanto da obra dela Onde Estiveste de Noite, de 1974. Fique agora com a escrita corporal. Querida Clarice, que impressão me deixou o teu livro? Tentei exprimi-la nestas palavras, Onde estiveste de noite, Que de manhã regressais com o ultramundo nas veias entre flores abissais. Estivemos no mais longe que a letra pode alcançar, Lendo o livro de Clarice, Mistério e Chave no Ar. Obrigado, amiga. O mais carinhoso abraço da admiração do Carlos. Rio de Janeiro, 5 de maio de 1974. E assim a gente termina o programa plural de hoje. Quer rever as edições passadas ou deixar seus comentários e sugestões? Acesse nossas redes sociais. É isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.